Perda de endereço, viajante em noite escura que a se conduz, pela estrada dessa vida a alma a se tortura, envolvido no mais denso da pesada cruz, não percebe que a rosa bem cravada e rubra se abrirá no tormento lhe mostrando a luz. A noite do passante em linda passarela é dia refugente de um portão breve, é o palco iluminado a inocentes velas a dissolver na cera em vigorosa febre, no portal da vida onde a sorte espera. É fim e é começo, é placa de contramão, é perda de endereço, é tempo de oração, é buraco e tropeço, é cova da plantação. No coração é galope o medo do viajar, é carta no envelope, no além a chegar, é passagem do norte pro leste do além mar. É a vida e é a morte a caminhar no escuro. É o azar e a sorte pra o tempo certo e futuro. Tem punição e aporte para o viajante noturno. Autor Aloísio Lisboa Direção Iraildes Afonseca Edição de vídeo Canal Isabel Queiroz Agradecimentos ao site Pexels.com lutando pra um templar e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto